Oi pessoas! Vamos brincar com glitter? Eu tava com esse tênis velho aqui em casa, pensando em uma maneira de reaproveitar ele e fui pesquisar na internet e achei no canal da Capricho um sapatinho de cristal usando glitter e resolvi tentar, porque eu amo glitter, amo sair brilhando por aí vocês devem estar vendo, tô parecendo a Globeleza, tinha tanto glitter na cara que eu fiz esse primeiro pé pra testar e acabei empolgando, fiz esse cinto também com glitter dourado, mas pra frente eu mostro pertinho Bom, e é isso, aí eu deixei um pedaço pra mostrar pra vocês como que faz o segredinho pra fazer o glitter fixar Bom, e vai ficar assim, esse pé já tá pronto É bom, o primeiro passo vocês vão precisar só de pincel, cola branca, muito glitter bastante glitter e no final, o segredo pro glitter fixar é bater spray Normalmente é bom bater spray de cola, aquela cola spray só que como eu não tinha aí no vídeo, uma dica super legal e eu acabei usando aqui em casa também que é bater laque extra forte que faz o glitter não sair mais Bom, é bem simples é só passar cola branca onde você quer colocar o glitter e depois vir jogar o glitter e dar umas batidinhas pra tirar o excesso Gente, e para mas eu acho que para mais por causa do laqueço que dá cola, né? Joga o glitter, espalha com o dedo mesmo e vai dando aquelas batidinhas pra sair o excesso e aí, é só isso Você deve estar se perguntando o porquê dessa escova de dente aqui no cenário desde o início do vídeo ela é pra tirar o excesso do glitter depois que a cola secou Pode usar ela, pode usar a bucha Tanto faz, só pra tirar o glitter em excesso depois que a cola secou Bom, e agora o segredo Laque extra forte Depois que você tirou... Não, eu tô desastrada assim mesmo Depois que você tirou o excesso do glitter vai pegar o laqueço e bater sem dó, gente e todo o tempo que vai ajudar a fixar E no cadastro também Espera secar, antes de colocar o cadastro as mãos ainda vai cair prontinho, pessoal Os trens estão prontinhos Super facinho de fazer, né? Eu adorei Vou ver se eu gravo um look pra pôr no final do vídeo usando o tênis Se gostou, dá aquele like Não esquece de avaliar o vídeo Se inscreve no canal Só clicar no botãozinho vermelho E até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto